A gente sempre fala aqui sobre a importância de um lutador de MMA nos tempos atuais, ser ativo nas redes sociais, comunicar-se com o seu público, criar conteúdo. E isso tudo é fato, mas tem um lugar onde um lutador pode falar com o seu público e se conectar com a audiência de uma forma como nenhuma outra, dentro do octógono. Alexander Volkanovski sempre foi um cara relegado à prateleira de baixo, quase como se ele fosse o cara que tem o cinturão, mas não um campeão mesmo. Muito disso se deve ao seu estilo pragmático dentro do octógono, que inclusive o levou à maior série invicta ativa entre os lutadores no plantel do Ultimate. O UFC até tentou mudar isso de alguma forma. Escalou Volkanovski e Brian Ortega como os técnicos do reality show The Ultimate Fighter. Os dois tretaram dentro da casa, fizeram um auê danado, só tinha um problema. Ninguém mais liga pro Tuf. Essa edição foi mais um fiasco do reality show do UFC, por problemas que eu até já citei aqui no canal em resenhas passadas. E dessa forma, Volkanovski e Ortega entraram no octógono montado na T-Mobile Arena com pouco ou nenhum hype. Mas, meus amigos, se tem uma coisa que a relativamente jovem história do MMA nos ensinou é que grandes batalhas em grandes palcos têm o potencial pra mudar trajetórias drasticamente. Foi assim com Forrest Griffin vs. Stephen Bonner, aquela final do Tuf que por muitas vezes é acreditada como o grande ponto de virada da história da Zufa no comando do UFC. Também com a épica batalha entre Robbie Lawler e Rory McDonald, ou mesmo a recém-indicada ao rol da fama disputa entre John Jones e Alexander Gustafson. Os exemplos são muitos. E se estava difícil pra Volkanovski ganhar os corações em certa dose até o respeito dos fãs, a luta principal do UFC 266 tem o potencial pra virar a chave pro australiano. Não que estar vindo de 20 vitórias seguidas, ter vencido José Aldo e Max Holloway por duas vezes não seja o suficiente pra isso, mas é que essa luta de hoje teve um componente um pouco diferente. Ninguém duvida do talento de Volkanovski. O ritmo que o grande imprime é algo frenético. Ele tá sempre na cara dos adversários, com muita pressão e muito volume de jogo. Mas contra Brian Ortega, ele precisou mostrar um grande coração, algo que ainda não havia sido necessário dentro do octógono. Ele cruzou os portões do inferno e saiu como se nada tivesse acontecido. Em um dado momento do terceiro round, certamente um dos melhores 5 minutos de MMA que você viu na vida, Volkanovski, que já tinha escapado de uma guilhotina segundos antes, foi pego em um triângulo justíssimo. Ele ficou com a careca roxa e sua reação foi encarar Ortega e manter a compostura até escapar. Foi assustador. O mais impressionante é que quando eles voltaram de pé, lá estava Volkanovski de novo, abrindo espaço com chutes baixos, destruindo a lataria de Ortega com seus jabs, como se a luta tivesse acabado de começar. Claro, Ortega também mostrou um coração gigantesco, como ele, aliás, já tinha demonstrado na luta contra Max Holloway, em que ele ficou igualmente destruído. Mas além da resiliência pura e simples, o que mais chamou a atenção em Volkanovski nessa luta foi a capacidade de se recompor, de não perder o foco e continuar explorando as brechas do adversário. A única área em que o australiano não foi amplamente superior foi no jiu-jitsu, nas tentativas de finalização. Mas isso também era óbvio e não surpreende ninguém. Mas mesmo contra um adversário tão bom de grappling, e que é bastante perigoso mesmo com as costas contra o chão, o Volkanovski não abriu mão do jogo de quedas e usou de forma contundente o seu ground and pound. Em pé, a vantagem foi ainda mais clara, quase o dobro de golpes significativos conectados. E embora o campeão tenha cortado o rosto também, pela cara dos dois ao final da luta, ficou claro quem causou mais estrago. E eu disse na capa do vídeo que eu acho que essa é a luta do ano no UFC até aqui. E eu sei que muita gente vai dizer, mas pô, e Calvin Catar contra Max Holloway? Essa também é uma boa postulante. Mas pra mim, Volkanovski contra Ortega leva vantagem, justamente por ter sido uma luta mais disputada, com mais contundência de ambas as partes. A seguir, Volkanovski deve enfrentar o vencedor da luta entre Max Holloway e Ayr Rodrigues. E eu imagino que o campeão está torcendo pro mexicano, até pra dar um pouco mais de variedade pro seu cartel. Um último ponto interessante sobre a vitória de Volkanovski foi o seu discurso pós-luta, em que ele exaltou o trabalho duro pra poder chegar onde está e também deixou uma mensagem inspiradora. Eu sou um ser humano normal. Todo mundo pode fazer o que eu estou fazendo se trabalhar. Você é em casa, escute isso. Você também pode fazer coisas incríveis assim. O UFC 266 também teve na luta co-principal Valentina Shevchenko contra Lauren Murphy. E não foi dessa vez que o poste mijou no cachorro. Mais um baile da kirgistanesa. Shevchenko foi dominante em absolutamente todos os aspectos da luta. A esperar agora o que acontece em Amanda Nunes contra Juliana Penha, em que a brasileira é franca favorita. Mas, sinceramente, se o objetivo é dar um pouco mais de disputa e desafio pra essas duas campeãs tão dominantes, eu não vejo outro caminho que não seja um novo encontro entre elas. Ah, a Shevchenko tá tendo uma vida tão tranquila no topo da categoria que tá tendo tempo pra estudar e se tornar uma verdadeira poliglota ou troglodita, como diria o senhor Madruga. Bullet meteu um discurso pós-luta em quatro línguas diferentes e arranhou até um pouco de tailandês. É mole? Quase tão assustador quanto a performance dela dentro do cage. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou das vitórias de Alexander Volkanovski e também de Valentina Shevchenko na luta principal e cor principal desse UFC 266. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre mensalmente a belíssimas camisetas do canal. Eu vou deixar aqui em cima um link para outra resenha que eu fiz desse mesmo evento e que fala da volta de Nick Diaz depois de quase sete anos parado. Ele voltou com derrota para Rob Lola. Se você quiser assistir, é só clicar aqui, beleza? Valeu, um abraço e até mais!